A seguir, mais um bate da divisão de pesos pesados do UFC. Estamos aqui para a pesagem desta luta na categoria peso pesado. Confiram. Aqui vamos, primeiro round, você está prontos? Você está prontos? Vamos lá. Vamos lá. Ele acertou o joelho na cabeça com toda a força. Olha que combinação. Chuta a chute direto no tronco. Esse chute na cabeça foi com tudo. Estou prontos. Estou prontos. Estou prontos. Mandou o pé direito no tronco. Chute perfeito na perna. Esse chute na cabeça foi com tudo. Acerta o jab com força. Combinação irada. Agora a briga ficou feia. Vai começar a situação. Um belo chute na cabeça. Um belo chute na cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entraram no clínio de Muay Thai. Vamos lá. Acertou esse chute na região com o abdômen. Bela proteção em cima para não deixar entrar nessa joelha taça. Acertou um gancho pesado de direito. Manda outro gancho. Chute circular baixo. Os dois lutadores encaixam golpes. Se defendeu bem desse suelo. Um soco super alto. Mantém essa grande 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 grande. Ele valtando. Não enfa. Foi com tudo com essas joelhas na cabeça. Raspa descuando lá. E desce um chute na cabeça. Boa, boa pressão, continue indo com isso. Fazendo uma sequência inteligente de golpes. Isso melhora a época do fliperamba. Um chutaço cruel na cabeça. Chutão na cabeça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 45 segundos para suar o gol. Alternando para a montada. Escapa da montada. Um socão direita. Um socão direita. Só faltam 15 segundos. Agora volta o jogo de chão para estar casera na guarda. Conseguiu encaixar uma chave de braço. Fim do primeiro round. Fim do segundo round. Ok, listen. Great job. How you feel? You're looking good, I think. Great. Here we go, second round. You ready? You ready? Entramos no segundo round. Mas e aí? O que você achou desse round? Olha, não foi ruim, mas parece que ainda estão se aquecendo para o combate de verdade que ainda não aconteceu. Chute perfeito. Agora uma combinação de chutes do Stru. Chute frontal na cabeça. O que vem de cima não me atinge. É isso aí. Foi com tudo no soco de direita. Bateu legal. Acerta um socão de direita. A briga ficou feroz. O joelho foi como um tiro na cabeça. Show me something. Show me something. Show me something. Direto no jogo. O belo do chute. Show me something. Put your arms out. Desfere uma ajoelhada no troco aí no cliques. Oh. Show me something. Agora no over-under. Posição não agravada. Mas que dá opções. Pegou ele na meia-guarda. Vem na crade. Fica na meia-guarda. Está em meia guarda. E voltou para a meia guarda. Agora ele vai ficar por cima depois de levar o oponente para a posição inferior na raspagem. Novamente na meia guarda. Mudando para a montada. E consegue escapar da montada. Voltando para o side control. Agora no side control. Ele senta um de esquerda. E dá uma cotovelada no ground and pound. Bela transição. Agora dá para tentar controlar a luta na ofensiva. Olha esse soco de direita. Os dois se levantaram. Não. A distância. Direto na que eu peço. Essa. Não. 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 O soco de direita para mim. Dá uma coto. Agora um soco forte de direita. Passando para a montada Agora ele pode ir na ofensiva com tudo Depois de ter invertido na cala as pá Torna a buzina encerrando o segundo round Vamos acompanhar os momentos mais marcantes desse round Essa ajoelhada chegou para derrubar, olha aí De novo, agora de um ângulo diferente Agora de outra câmera O combate está quase no fim Faltam só mais 5 minutos nesse terceiro round Dá um golpe na cabeça, mas é desviado Pegou o adversário de surpresa com o direto na cabeça Ele ficou apalado com o golpe na cabeça Um gancho potente agora Ele ficou apalado, essa machucou Caiu, foi tão forte que caiu Os dois estão de pé Olha aí, tô na cabeça, essa machucou E não dá mais caldo Foi um gancho muito bem aplicado Entrou com potência e com velocidade Pegou o adversário de surpresa e o resultado foi um nocaute Vamos dar uma olhada nos destaques da luta De novo, de outra câmera Mais uma que pegou na cabeça e mandou pra vala Mais uma que pegou na cabeça e mandou para vala